E morarim dos roxinhais dos verões Dos vestidos cor-de-rosa, dos fregões tradicionais Ah, e morarim das procissões a passar Da severa em voz saudosa, da guitarra solução E morarim dos roxinhais dos verões 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 Ai amor, ai amor dos meus amores Pois a alma de uma mulher Queima em vida De paixão Na hora do almoço ou jantar Vá a Casa do Bacalhau O único restaurante português em Belém Ali na Doca E saiba porque são tão famosos Os bolinhos de bacalhau O bacalhau assado na brasa com batata murro E outras iguarias Regadas a bons vinhos portugueses Funcionamos de terça a domingo E feriados para almoço e jantar Casa do Bacalhau Diogo Moya, esquina com Andor Romualdo Coelho Número 455 Fone 3223-6695 Fone 3223-6695 Fone 3223-6695 Se de mim nada aconselhas Não sei porque me percebes Constantemente na rua Sabes bem que sou casada Que fui sempre dedicada E que não posso ser tua Lá porque és rico e elegante Queres que eu seja tua amante Por capricho ou presunção Eu tenho um marido pobre Que tem uma alma nobre E é toda a minha paixão Rasguei as cartas sem ler E nunca quis receber Joias e flores que trouxestes Não me vendo nem me dou Pois já dei tudo que sou Ao amor que não conheces Não me vendo e nem me dou Pois já dei tudo que sou Ao amor que não conheces O amor que não conheces O amor que não conhece O amor que não conhece O amor que não conhece Ou se sente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto